Salve família de Divisão 2 Brasil, Reset dos Vendedores, bora dar aquela conferida hein, tô aqui no Teatro Colônia Olha, Tsunami aí hein pessoal, muito bom, veio com 15 hein, coloca de novo exposto Daquela conferida aí nos itens Começamos bem aí com a Tsunami hein Vamos sair aqui do Teatro Colônia, vamos para Campos Colônia Já convido você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, considera se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho também família Obrigado aí, vambora Daquela conferida aí nos vendedores do mundo, terça-feira existe o Reset, então é por isso que eu faço esse videozinho aí pra fortalecer a família de Divisão 2 Brasil, né, bora lá Viu legal a máscara aí hein, da China Ó, veio também muito bom o codrezinho da China hein, olha, dois itens bons aí Vamos então para a Casa Branca Vamos então para a Casa Branca Bom, vamos ver ali então o vendedor de clã Duas mãos invisíveis hein Ave Maria Nossa, cano duplo cerrado veio boa aí com o da nova exposta hein pessoal Olha a luvinha aí da Iau, galera compra hein Muito bom a luva da Iau Ó, não tá o pior da semana não hein galera, até que tá vindo itenzinhos bons aí Bora conferir então o vendedor do contagem regressiva galera Esfregão Ó, transporte cotidiano galera E alinhamento estratégico Bom, bora, bora lá pra zona cega lésbio desse alvo Ó, bora lá pra zona cega lésbio desse alvo Bom, nada interessante aqui, vamos para a zona cega super desse alvo Olha a distância segura É, não é nada bom também Nada interessante aqui também hein galera Bora ali então para a zona cega oeste PDC alvo Depois vamos para Nova York Dúzia de padeiro Tá aí, se não tem Compra Bom, vamos para Nova York galera Vamos lá para a Haven Olha o arcoeiriz aí galera Oh, beleza Jogaço Que bom Já tivemos semanas melhores hein galera Mas, vambora aqui né Vamos para o Roy Benites Dá aquela conferida aí também Bom galera, é isso aí né Esses foram os itens da semana Toda terça-feira tem aí o reset dos vendedores né Então eu trago toda terça-feira E amanhã quarta-feira tem o reset da Cassie Mendoza E estou fazendo lives na roxinha Tá aí na descrição do vídeo E também lives no canal aqui no YouTube Joker Farina Então se inscreva na roxinha Vai lá, se inscreve Joker Farina na roxinha E também aqui no YouTube Joker Farina Faço lives aí todos os dias Em ambas as plataformas Tá bom galera E se você tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Deixa aquele like Se inscreva no canal se você não for inscrito Tá bom galera E ativa o sininho para você não perder vídeos Tá bom família Então amanhã pessoal Temos um encontro novamente aí Para a Cassie Mendoza Tá bom galera Então fico por aqui Um forte abraço do Joker Muito obrigado aí a todos vocês E... Tamo junto família Valeu Tchau